Já tô sabendo qual que é a dessa mina Pega meu celular e tira foto de calcinha Me liga na madrugada querendo conversar Mas tá sem crédito, me liga a cobrar Diz que tá sensível, precisando de carinho Faz voz de santinha, chama o meu nome baixinho Tu pensa que me engana com esse papo furado A escola que tu faz há muito tempo, sou formado Não sou desses otários que tu engana por aí Não adianta fazer drama e muito menos Dá pit e não vou te ouvir E nem te dá a minha atenção Ou tu se endireita ou vai ficar só com os cuzão Mas que é o padrão, né não? É bife na balada Camarote o mais caro só com bebida importada Quem olha e não conhece e acha que ela é comportada Mas essa mina pra mim a tempo já tá manjada A viúva negra vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei pra tu não moscar A viúva negra ainda vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei, otário, pra tu não moscar Eu te falei que essa mina não vale nenhum centavo Tu achou que era o primeiro, mas já era o oitavo Melhor tu dar linha se não quiser se ferrar Baixando que ela é firmeza só porque deu celular Vou te falar que essa figura daí eu já conheço Se eu fosse você não passava teu endereço Vai te perguntar qual que é a marca do seu carro Se quiser ficar com ela nem fala do palhozado Interesseira demais essa mina hein, pré dela Chegou de passinho, esbarrou em mim Gostou do casaco, falou do din Chamou pra beber, que cê quer beber Um balde de gelo e uma champa moe Já logo gostei, me interessei Boa de papo, sou trans, pensei Não tenho fama, não tenho grana Mas a minha cama é nossa de lei Chamo o prender, chamo o ribeiro Que hoje a noite lhe gasta dinheiro A pista dançando, elas olhando Observando que eu sou mais ligeiro A viúva negra vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei pra tu não moscar A viúva negra ainda vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei, otário, pra tu não moscar Mas você vaciloso ou a mina pra cara Eu rolei com ela de tabela, cê não vai Mas você vaciloso ou a mina pra cara Eu rolei com ela de tabela Moral da história nas histórias de mulher Independente de portura, é dinheiro que ela quer Se cê tem, tá tendo aí já é Se não tem, dá meia volta e vai falar pro seu rolê Eu quero babies, crazies, whisky, rum e leis As que dançam, rebolando, lanchicante, tosso ex Grava o nome que é predela e ribeiro E pras mina que curtiu, os menino tá solteiro Quem sabe, sabe, quem não sabe, tá querendo saber Tom Jesse Fair, porque a Westwood tá tendo aí Nós é o Torre de Torros, cês tão sabendo E pra todos que ouviram, continua agradecendo A viúva negra vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei pra tu não moscar A viúva negra ainda vai te pegar Te leva pra sua teia e depois te matar Secar tua carteira e depois vazar Eu bem que te avisei pra tu não moscar Tchau, tchau